Nesses 30 anos de Japão aí, você presenciou bastante confusão, assim, briga. Ah, bastante, hein, cara. Tem alguma que dá pra você falar pra nós engraçada aí, ou que marcou? Engraçada? Ah, teve uma que, tipo assim, eu praticamente entrei na casa e separei a briga. Só que era de duas mulheres, tá ligado? Eita pega. É, duas mulheres. Não, porque foi assim, eu tava lavando minha varanda ali na frente e tava gravando um vlog. Tava gravando um vlog e tal. Aí, daqui a pouco, eu escutei assim, tipo, é... Criança gritando. Muito alto, tá ligado? Aí eu parei assim, até hoje o vídeo... Nossa, o que aconteceu? Aí, daqui a pouco, mano, meu celular começou a tocar um monte de mensagem. É, Igor, corre tal apartamento, corre tal apartamento, corre tal apartamento. Falei, mano, o que tá acontecendo? É briga com não sei quem, com não sei quem. Ah, inclusive eu só vi a vida de uma mulher, cara. É verdade. É, foi nessa treta aí. Aí eu peguei, subi no apartamento que tava falando que era tal, abri a porta, a porta tava aberta. Conforme eu entrei, tava cheio de caco no chão. Aí já entrei de sapato e, tipo, duas mulheres tretando, tá ligado? Aí, cheio de cabelo no chão, cara. Cheio de cabelo no chão. Aí eu peguei e... Como fala? Eu peguei e separei. Só que as crianças que estavam lá, é... Começou a achar que eu tava batendo na mãe. Porque eu separei mesmo assim, tá ligado? Aí nisso eu já peguei e já liguei pra polícia. Falei, mano, a situação disso aqui, cara. Aí, conforme eu liguei, a polícia já abriu a porta. Tipo assim, foi muito rápido. Alguém já tinha ligado, tá ligado? Aí os homens entrou. O que que tá acontecendo aqui? Não sei o que e tal. Aí pegou e falou assim, você para. Aí começamos a conversar, né? Conversar, eu fazendo tradução ali, tradução aqui, tradução aqui. Aí uma hora, mano, uma delas levantou, cara, e correu pra varanda. E os homens, tipo... Foi dois tiozinhos lá, tá ligado? Foi dois tiozinhos. Aí eu falei, ai, caramba. Aí na hora que foi assim, ela pegou e pulou a varanda do apartamento. Cara, meu, foi coisa assim. Eu segurei assim no braço dela, assim, pela roupa. E ela, não, me solta, eu quero me matar, quero me matar. Aí o policial tirou... Até, mano, o policial tá mais zoado, né? Ele foi tirar o cinto dele primeiro, que tava com a arma, os bagulhos, e jogou no chão. Aí, tipo, eu segurando ela com o braço só. E só acho que ela era magrinha, cara. Caralho, você catou no pulo. Não, foi assim, tipo, segurei ela assim pelo buraco da varanda, tá ligado? E fiquei segurando. Aí eu gritando, eu que tava com coisa nos policial. Vai, vai, ajuda aqui, que eu não sei o que. E ela, não, pelo amor de Deus, se você gosta de mim, deixa eu morrer. Falei, você é louca, cara, você é louca. E eu, ó, o Dante inteiro vendo assim, tá ligado? E você salvou a mulher. E eu salvei, mano. Não, e ficou com raiva de mim ainda, porque eu não deixei ela morrer. E você é o rei do Dante agora. Não, aí a gente sabe essa história, mas, tipo... Bastante tempo atrás, sei. Mas a briga era por quê? Por causa de homem? É por causa de homem. É. Por causa de homem. Aí o policial pegou e falou, mano, você até sabe o que vai acontecer, né? Falei, o quê? Você tá na cena do crime, você salvou a mulher, você vai ter que ir pro... Mas ela não tentou se matar de novo, não? Não, aí eu até falei, mano. Mas muita gente ficou brava comigo, tá ligado? É que ela tinha vários problemas, essa mulher, né? Aí o pessoal falou, mano, deixa ela se morrer. Eu falei, não, você é louco? Na minha frente, cara. Tipo assim, foi muito automático. E meu braço é grosso. Então, tipo, na hora que eu puxei assim, travou ali. E eu não sou... Mano, eu acho que eu apertei tanto o braço dela, cara, que ela podia até dar queixa contra mim lá. Porque eu segurei e falei, você não vai cair. Só filha da puta. É uma gritaria o Dante inteiro vendo, tá ligado? Ó, parecia coisa de filme, cara. Você é zoeira? Aí os policiais... Aí, ó, daqui a pouco brotou 10 policiais dentro do apartamento, cara. Aí, blam, policial, tá ligado? Pô, depois disso... Ah, teve... Você ficava sabendo que botaram fogo lá no colchão também no home? Não. Na época? Não. Então, eu conto essa história também. Aí, na hora que eu me puxei assim, segurei o braço do cara e tal. Aí, mano, os policiais, na hora que eu saí lá, apareciam o rei, tá ligado? Quando eu saí, eu tô com os irmãs, não sei o que e tal. Aí, eu fui de viatura. Até falei pra ele, ó, liga a sirene então, pelo menos, né? Pra mim, tem o prazer de ir mais rápido. Não, não pode e tal. Mas teve esse também do lance do fogo, cara. Esse também saiu até na televisão japonesa. Pode continuar contando? Vai. O do fogo foi assim. Começaram a botar fogo nos colchões do home. O pessoal não joga colchão de cama? Aí, jogava o colchão. Aí, o pessoal pegava e, tipo... Uma pessoa, hein, né? A gente já descobriu tudo, já deu tudo bel pra ele. Ele ia lá e botava fogo, cara. Botava fogo. Na rua? Não, no colchão. É, o colchão na rua, assim, tipo, encostado na grade, encostado nos... Porque lá, tá ligado? Que a galera joga lixo nos andares, né? Não é, tipo assim, ah, eu vou comprar o selinho, vou jogar certo. Pega e joga, tipo assim, ah, não tem ninguém olhando. Porque tem uma escadaria, tipo, do primeiro até o décimo primeiro, tá ligado? Que é a escadaria de emergência. Só que a galera joga... Faz necessidades, joga lixo, picha. Aí, joga, tipo, uma televisão ali. Além de ela apagar o selo e jogar no lugar certo. Aí, o que aconteceu? O cara pegou e começou a ficar incomodado com os colchões. Essa foi a desculpa que ele deu. Pegava e botava fogo, cara. E saia correndo. Aí, o bombeiro vinha, porque pega fogo bem, né, colchão. Aqueles colchões de casal mesmo. Aí, o que aconteceu? Uma vez ele colocou nas escadas. Tipo, mano, pegou uma fogarão no prédio. Vem aqueles bombeiros com aquelas escadonas e tal. Aí, eu falei, mano, eu vou pegar esse cara. Aí, até que um dia eu peguei e fiquei na varanda, tá? Minha mulher falou assim, vou lá, foi buscar um doce no prédio vizinho. Ela falou, só, tá muito cheiro de queimado aqui nesse prédio. Ah, mano, botaram fogo aí. Foi, tipo, uma semana antes. Foi nove casos no home. Aí, eu peguei... É, aí ela voltou e falou, nossa, mas tá cheirando muito forte. Tá cheirando muito forte. Aí, cara, eu peguei e tirei a camiseta assim. Fiquei na varanda. Tava mó calor, né? Verãozão isso aí. Aí, sabe quando você começa a ver o teto piscando laranja assim? Mano, ali não tem luz. Aí, eu falei pra mulher assim, fogo, fogo, fogo. Aí, eu saí correndo, cara, de chinela assim, sem camiseta no meio da rua. Aí, subi a escada. Aí, conforme a hora que eu tinha chego, o cara cortou o... Como chama? O banco da moto e botou fogo. Aí, conforme ele botou fogo, começou... Tipo, eu cheguei muito pouco. Eu só não consegui pegar o cara porque ele foi... Fugiu porque ele tava ali, tá ligado? Porque eu tive que dar uma volta no prédio inteirinho e subir até o quinto andar. Aí, eu, tipo, assim, no automático. Comecei a pagar com camiseta, sem camiseta. Aí, liguei pro bombeiro. Aí, o bombeiro, ó, é a minha agência. Aqui no home, prédio tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E apagando. Ele tem fumaça? Tem! E eu apagando, tá ligado? Aí, depois que aconteceu tudo isso, eu, tipo, esfriei a cabeça. Falei, mano, imagina o cara vir por trás e dar uma paulada, tá ligado? Porque eu fiquei virado pra escada, né? Fiquei de costa pra escada. Então, ele podia vir por trás e dar uma paulada em mim. Aí, apaguei, mano. Aí, pra quê que eu fui fazer isso, cara? Bombeiro, polícia, polícia... Até polícia paisana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.